Só Deus, eu e você sabemos o quanto tivemos que renunciar, que esperar, que andar na contramão deste mundo para que hoje estivéssemos aqui vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vivendo a realização de um sonho que só Ele poderia realizar. Valeu a pena esperar cada segundo. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração. Que eu ande em tudo que Tu tens pra mim Oh, eis-me aqui, rendido estou Oh, eu sou Teu e Tu és meu Oh, eu sou Teu E Tu és meu Jesus Meus momentos e os dias meus Meu respirar e o meu viver Que sejam todos pra Ti, ó Deus Oh, eu sou Teu Oh, eu sou Teu e Tu és meu Oh, eu sou Teu Oh, eu sou Teu Oh, eu sou Teu e Tu és teu Oh, eu sou Teu Oh, oh, eu sou Teu Oh, eu sou Teu Rendido a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Minha vida dou a Ti, Senhor Rendido a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Eis-me aqui Rendido a Ti estou Eu sou Teu E Tu és meu Eu sou do meu amado e o meu amado é meu Oh, eis-me aqui Rendido estou Oh, eu sou Teu E Tu és meu Minha vida dou Minha vida dou A Ti, Senhor Rendido a Ti estou E pra sempre cantarei E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Faz em mim o Teu querer Eee... 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 Andh... Eu sou... E... Eum... E Yeah... Eee... Eee... Eee...